Trago um sentimento triste, sentimento Que fere o meu peito com profunda dor Velhas ilusões que me traz o tempo Uma história negra e um maldito amor A mulher que eu quis me deixou por outro Eu segui seus passos e matei os dois Eu não fui culpado porque estava louco Louco de ciúme, louco de amor Às vezes a minha terra ditaram a sentença Me deram sem clemência, vinte anos de prisão E aqui por ente as grades, são longos dias meus Vendo o céu azulado, onde se encontra Deus A mulher que eu quis me deixou por outro Eu segui seus passos e matei os dois Eu não fui culpado porque estava louco Louco de ciúmes, louco de amor As leis da minha terra ditaram a sentença Me deram sem clemência, vinte anos de prisão E aqui por ente as grades, são longos dias meus Vendo o céu azulado, onde se encontra Deus O céu azulado, onde se encontra Deus O céu azulado, onde se encontra Deus